Fala pessoal do Toca do Tux, quero agradecer o Gabriel aí pela oportunidade de estar mostrando aqui o meu espaço, onde eu estudo, onde eu crio vídeos, onde eu passo bom parte do tempo. Então vamos começar aqui pela mesa, esse notebook aqui não é nada espetacular, ele é um notebook da Lenovo Core 3, então é bem simples né, na verdade ele tem um SSD que eu coloquei, então deu uma ressuscitada nele, deu uma melhorada, e ele está rodando o Linux Dipping aqui, ele está plugado no outro aqui, esse aqui não é monitor, esse aqui é uma televisão mesmo da Samsung e eu estou usando pelo cabo HDMI, então eu faço espelhamento, então é bom para jogos, eu também estou iniciando um canal aí que eu vou trazer algumas coisas de Linux, eu estou usando agora o Dipping, mas eu já usei Ubuntu, já usei várias outras distribuições aí, e eu quero trazer um pouco disso, então vou trazer um pouco de sistema operacional, algumas coisas que, mais para iniciante, voltada para iniciante, e gameplays também, o foco vai ser também bastante gameplays, então essa aqui vai vai me ajudar, apesar de não ser um monitor com resolução alta, e de ali ser um Core 3 né, ainda, então aos poucos eu vou, eu vou mudando aqui conforme vai dando né, aqui são USBs, mouse simples, um teclado bem simples também, ele tem umas teclas mais ou menos igual de de notebook, então é bem macia, também não faz muito barulho, aqui é uma garrafa de água, eu sempre deixo aqui por perto, aqui é um power bank, aqui o controle, ali é cabo de celular, aqui tem também cabo USB, um controle, controle, tá chegando também mais controle para mim, para mim tá fazendo gameplays e tal, nesse novo canal, aqui um tripé, óculos, aqui tem alguns pendrives, cabos, aqui embaixo eu tenho só um microfone, chegou, eu tava tendo alguns problemas aí, de incompatibilidade, e não sei se eu vou usar ele para o canal, para fazer gameplay, aqui eu não posso deixar de mostrar o meu violão, eu vi que no vídeo do Jonathan, ele mostrou o violão, a guitarra dele, as coisas dele, aqui é um violão de sete cordas, eu toco também, e eu inclusive tenho um canal de música tocando violão, até algumas algumas aulas, algumas coisas básicas, eu coloquei no canal, canal, então aqui também tá o violão, e eu também não posso deixar de mostrar os meus livros, que eu guardo tudo em caixa, né, então aqui ficou só os que eu tô lendo, esse aqui eu ganhei da minha namorada, esse aqui é minha bíblia, ela, ela é atualizada e traduzida pelo João Ferreira de Almeida, então eu vi que no vídeo aí do Gabriel, ele tava também, ele tinha algumas aí também, inclusive em inglês, né, aqui são o livro de apócrifos da bíblia e pseudepígrifos, então são livros recentes, eu ainda tô lendo e tal, eu não posso dar muita minha opinião, esse aqui tá até fechado, ele chegou bem recente, então é isso aí, é um pouco do meu espaço, eu quero pedir até licença pra mim, tá mostrando o canal que eu falei, aqui ó, que eu vou tá trazendo gameplays, eu já até coloquei dois vídeos aí, e aos poucos eu tô fazendo mais conteúdo, e vou tá trazendo pro canal aí, tem um canal de música também, de violão de sete cordas, então é isso aí, eu quero agradecer o Gabriel pela oportunidade, e é isso aí. Tchau, 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 tchau.